Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda mais um programa aqui na nossa rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. Nós sempre trazemos os nossos convidados que compartilham conosco suas histórias e suas experiências. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Wanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer renovado estarmos juntos, trazendo convidados que falam sobre temas relevantes. E mais uma vez, Vanessinha, você vai apresentar nosso convidado da semana. É isso mesmo, vamos apresentá-lo, trazer também o tema de hoje, que são as alternativas de arrecadação pós-pandemia. Para isso, nós estamos aqui já conectados com ele, que é gerente administrativo, formado em administração com pós-graduação em administração hospitalar e tecnólogo em logística. Rubem Santos de Oliveira, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Oi, tudo bem? Prazer estar aí com vocês. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Muito bom, Rubens, tem você de volta aqui nesse programa para contar um pouquinho do que está acontecendo. Você, como colaborador do Centro Espírita Nosso Largo, Casa André Luiz, há 35 anos. E essa instituição mantém as casas André Luiz, que atende mais de centenas de, mais de cinco centenas de pessoas com deficiências. Como que você vê, Rubens, a evolução dessa instituição, desde o comecinho lá com o cunhadinho de crianças, até hoje essa instituição de grande gabarito no seu trabalho? Eu entendo que, quando a gente fala sobre esse passado e que nos remete ao presente, é uma prova, mais do que viva, que o acaso não existe. Existe um trabalho, existe um trabalho que iniciou lá com os fundadores, aquele trabalho árduo, tanto de tentar a arrecadação para conseguir fazer a obra como começou, os próprios mercatudos. Então, é um trabalho que é a recompensa, se assim pode dizer, do esforço. E é a prova viva disso, como eu disse. Agora, de que meios a Casas André Luiz dispõe para manter o seu trabalho, Rubens? Nós temos os mercatudos, que é um braço financeiro da instituição, para doações em produtos e materiais. E nós temos o CATE, que é um braço financeiro também para doação em espécie. E nós temos, através do LOAS, aqui da instituição que vem pelo SUS, e é o conjunto de tudo isso, e o trabalho do marketing, com relacionamento, que é relações empresariais, juntando tudo isso que mantém a instituição, financeiramente falando. É, nem sempre dá, né? Nem sempre dá, tem sempre que correr atrás para completar. Mas a espiritualidade ajuda muito, porque nem sempre dá, mas dá, sabe? Como que acontece, né? Sempre, é sempre, é... Li uma vez que é melhor faltar, não sempre, né? Mas é melhor faltar do que sobrar para a gente trabalhar. Mas é, é importante, porque eu acho que todas as instituições estão passando por uma certa dificuldade nos últimos tempos, né, Rubens? E a gente sabe que os mercatudos são vários, eles são um dos meios importantes para a manutenção da unidade longa permanência, das casas do André Luiz, né? E como que se iniciou? De onde surgiu a ideia de ter essa loja, assim, que tem uma porção de coisas lá para venda? Aí você que vai contar para nós o que tem lá no Mercatudo. É, no Mercatudo, eu costumo falar, cada dia é uma surpresa. A gente está lá há tantos anos e se depara com alguns produtos que você fala, nossa, isso... Alguém doou isso para o André Luiz, né? Mas, enfim, começou, né, lá em meados de 1955, um pouco depois da instituição, ter nascido a instituição, lá em Santa Ana mesmo, começa com um local, não era nem um galpão, era um local onde o pessoal armazenava algumas mercadorias recebidas. Isso foi tomando vulto, o pessoal percebeu que estava na hora de arrumar um local, né? Que aí foi onde montou isso. Inicialmente, esse local era na Voluntários da Pátria. E vem para a Vila Galvão, na rua São Gabriel, que permanece até hoje a primeira loja, e onde foi denominado até Barracão. E hoje, depois, passou a ser os Mercatudos das Casas André Luiz. Era o Barracão devido à quantidade de produtos recebidos, que começou a campanha e hoje está aí. Até em 1974, fundou o outro, que é em Osasco. O 2, né? O Mercatudo 1 e o 2. E depois, várias lojas. Agora, na pandemia, nós estávamos com 11. 11 lojas, né? Entre lojas e pequenos brechós. Mas nós tivemos que fechar. Fechamos 5 agora na pandemia. E estamos mantendo aí as 6 lojas. Hoje, nós abrimos mais um brechó aqui em Santana, né? Ele fica ali na Ezequiel Freire, no prédio onde tudo começou. Ali na 732, né? E nós estamos hoje com loja em Santo Amaro, Osasco, São Miguel Paulista. O Itaim tem uma unidade, mas está fechada, reformando o que nós passamos recentemente por um evento lá de incêndio. E no Pimentas, aqui em Guarulhos, nós temos outra. Temos a da Vila Galvão. E temos um bazar interno dentro da unidade de longa permanência. Essas unidades que foram as que nós estamos mantendo, né? Agora, por que esses pontos? Santo Amaro, Osasco, São Miguel Paulista e Vila Galvão? Representa os 4 pontos importantes da cidade quando a gente distribui por regiões. A região norte e sul, leste e oeste. Osasco representa a região oeste, a zona leste, São Miguel, a zona sul, Santo Amaro, e Itapicerica, Santo Amaro ali naquele. E a zona norte, Guarulhos. Hoje é muito caro o frete, né? Então, nós temos que logisticamente se tornar viável a operação. Nós temos essas lojas, são as lojas maiores nesses pontos, para compensar. Senão, você corre o risco de trocar, pessoal. Receber aqui, vender, tem que pagar o frete. Então, para se tornar viável, nós temos que logisticamente, temos que fazer, nós temos que usar a inteligência a favor da instituição nesse processo. É o mercado todo vende de tudo. Nós temos os bazares nasceram assim, né? O bazar da... O pessoal falava, né? O bazar 12, era o bazar 12. Foi o primeiro bazar nosso. Foi por conta de ser apenas do dia 12. Todo dia 12 tinha o bazar. Aí, na 13 de maio, aí nós... Onde fica as instalações hoje da TV. Na 13 de maio, era o bazar. Todo dia 12 vinha lá. Lembro da... Da dona Carmen, que vivia sempre lá. A Jandira também, né? A Jandira, claro. É, todo aquele pessoal saudoso, pessoal, né? Que trabalhava insensantemente para a instituição. Então, esses bazares, depois veio a ideia de abrir em todas as lojas os bazares. Hoje nós temos, em todas as lojas, nós temos os bazares. Que o bazar, quando nós falamos de bazar, nós damos a denominação de bazar, onde vende roupas, mildezas, algumas peças de eletrodoméstico pequeno. E hoje, nós tivemos já alguns brechós. Esse de Santana não é o primeiro. Nós já tivemos brechó no... Nós abrimos um brechó em Cumbica, só que infelizmente não tinha que fechar. Nós tivemos um brechó no Pimentas. É um brechó. Só que ele é um brechó... É uma mini loja, praticamente. Ele não comporta você vender itens de volumosos, como guarda-roupa, estofados, uma ou outra peça, sim. Mas vende mais roupas e eletrodoméstico. É o perfil da loja, né? Porque também não dá para você abrir lojas grandes em todas as unidades. Loja grande significa ter muitos funcionários. Hoje também carece muito a operação. Verdade, Rubens. Agora, conta um pouquinho, né? Fala um pouquinho para o nosso ouvinte, aqui para nós, sobre as ofertas e promoções também que estão sendo realizadas agora, né? Estão sendo realizadas agora no mês de novembro. Conta um pouquinho para nós. Então, nós temos o mês de novembro, né? Já historicamente é a Black Friday. E nós temos no Mercatudo é o novembro de ofertas. São várias ofertas que nós temos, vários segmentos, né? Das lojas, dos bazares. Nós aproveitamos uma data, né? Que já é referência de ofertas, né? No mercado, de descontos. E nós também temos isso. Ofertas variadas aí, mas bem interessantes, viu? E temos aí nas nossas lojas. Física da nossa loja virtual também faz parte do novembro de ofertas. E tanto na loja como nos bazares nossos. Rubens, essa pandemia mudou muita coisa, né? Como você fala, teve alguns mercatudos que foram fechados. Em Santana, abriu um ali. É histórico aquele prédio, que foi onde tudo começou, né? O Centro Espírita Nosso Lar, Carlos André, eles começaram ali. E toda essa movimentação, assim, você falando da loja virtual, é uma novidade também. Há pouco tempo não existia, né? Como que funciona? Eu vou entrar lá e eu vou escolher um produto. Porque, por exemplo, numa loja que vende eletrodomésticos, por exemplo, ele tem um estoque, digamos, de um produto. Agora, o Mercatudo, eu não sei se ele, nem tudo ele vai ter um estoque para eu escolher, por exemplo. Por exemplo, posso encontrar um produto que tem uma peça só? A imensa maioria de produtos nossos lá é de roupas, né? Artigo de bazar são roupas, calçados. Nós temos ainda alguma dificuldade para colocar peças como eletrodomésticos, exatamente por isso, por não termos estoque. E das peças de roupas, também é uma enorme dificuldade para nós. Porque uma loja virtual, comum com estoque, o que ela faz? Ela lança, sobe, né? Como costuma dizer, sobe a imagem de uma camiseta e lá ele tem 500 camisetas daquele tipo e vai vendendo. Nós temos 500 camisetas diferentes, nós temos que subir 500 produtos. Então, esse é o nosso problema, né? Mas, em contrapartida, não podemos ficar para trás com a tecnologia. Quando você fica para trás, principalmente em tecnologia, eu falo, costumo, às vezes, em treinamentos, eu falo para o pessoal, é como você ter um celular que você não vai atualizando ele. Você vai deixando aquele celular, já está atendendo, você vai deixando ele. Quando você quer colocar um aplicativo, algumas coisas, tem tantas atualizações que você está fora, você tem que comprar um novo. Para nós, é a mesma coisa, nós temos que, de certa forma, acompanhar toda essa, essa tecnologia, toda essa mudança, né? Eu tenho comigo que partes dessas mudanças, principalmente com tecnologia, talvez em uma década, aí chegasse ao Brasil. A pandemia antecipou. Eu tenho comigo isso. Não é a verdade. É a verdade minha, né? Que eu vejo isso. Então, nós não teríamos como evitar. Só antecipou. o mundo já estava, já estava muito preparado. Não foi algo que nasceu, né? De repente, por conta da pandemia. Já tinha alguma coisa sendo bem preparada para isso. E para nós, a tecnologia é a mesma coisa. Então, nós temos ainda, a loja virtual nossa ainda passa por esses ajustes. Porque é uma situação diferente dentro de um comércio diferente. Porque para nós, são peças únicas, né? Então, muitas vezes, o valor está em ser peça única. É verdade. Fica exclusivo, né, Vanessa? Fica uma peça exclusiva. Eu já comprei muita coisa no bazar. Compre mais, Vanessa. Aproveite que é o novembro de ofertas. Ai, que delícia. E é o meu mês, né? Então, dá licença que é o meu mês. Você faz aniversário em novembro? Já fiz, dia nove. Eu faço dia cinco. Ah, estamos juntos. A gente quer falar sobre os produtos também, né? Você até começou a falar aí de um inusitado. Pode até contar aqui para nós. E também quais que podem ser doados para as pessoas que estão nos ouvindo e não sabem, né? O que ela pode doar. O que você considera mais importante também. Conta para nós. Todo segmento, para nós, ele se torna importante. Quando nós falamos, das doações, hoje, o que que encarece um produto? O produto encarece o que você tem que aplicar nele financeiramente. Por exemplo, se você recebe uma geladeira e essa geladeira você recebe, já consegue colocar em uma loja para venda e vende por 500, você, via de regra, ganhou aí cerca de 400 reais, porque você vai pagar todos os custos que envolvem, né? Você vai ganhar. Agora, quando você recebe uma geladeira que você tem que e ter todo um serviço de reparo, algumas coisas por trás disso, que não está visível ali para o doador, ela vai no mesmo valor de 500 reais, só que você, muitas vezes, vai ganhar 50, 100 reais. E, às vezes, a pessoa olha e fala, nossa, está vendendo que geladeira é um valor alto, né? E tem um valor agregado, então, a dificuldade nossa quando nós tratamos com um produto é isso, porque não dá para você falar para ele, você, aí, esse produto aqui saiu para mim com um valor de 30% X, esse valor Y. Então, essa é uma das dificuldades. E, mas nós temos, falando em dificuldades, mas nós temos que colocar um produto que seja apresentável, que esteja funcionando e por um valor justo. Então, essa, esse é o grande trabalho, por assim dizer, nosso, você entendeu? Então, a linha de eletrodoméstica, a linha branca, é uma linha boa para você trabalhar, procura, é boa. Consequentemente, em tempos de pandemia, nós enfrentamos outro concorrente. As pessoas começaram a vender no mercado virtual coisas que vendiam pouco. Hoje, as pessoas aprenderam, apareceu muito, apareceram muitos, muitas plataformas de venda, então, ele se tornou mais um concorrente, né? Nossa, aquilo que a pessoa doava, ele ficou em casa, ele aprendeu com o filho, né? Porque, pessoas da minha idade, vou colocar assim, tem mais dificuldade com a tecnologia. Eu tive que pedir auxílio aqui para ligar as câmeras para ficar tudo funcionando. Agora, eu tenho um filho de 18 anos que, eu peço informações para ele. Pessoa ficando em casa nessa pandemia, é natural que aconteceu isso, né? Para os jovens, vende e tal, é mais fácil vender, é mais fácil. Então, essa é uma das situações. Mas nós temos, esse problema não é único nosso. Apareceram outras instituições, mas outras instituições também têm o mesmo problema que o nosso. nós temos que se reinventar, nós temos que fazer algo diferente, porque quando você faz algo igual, o resultado é igual. Nós não tínhamos como ficar iguais e o que estava sendo feito. Então, nós tivemos que fechar loja, lógico, isso te traz um ganho por um lado, naquele momento era preciso, porque você não consegue ficar pagando sem vender nas lojas. Mas serve também para você fazer um ajuste, porque quando você tira todo aquele efetivo que você tem e você vai recolocar, você vai pensando, você vai trabalhando. São como, são como essas startups novas, fazendo uma analogia. As instituições novas, as startups novas, elas já nascem prontas. Quando você pega uma instituição como a nossa, que já tem um tempo aí rodado, os ajustes, às vezes, é mais difícil do que uma nova que chega. Então, quando nós tivemos que derrubar tudo, por assim dizer, num bom sentido, o processo nosso que nós estávamos, nós ficamos com o bazarese fechado, ficamos com as lojas fechadas. Tivemos que tirar algumas pessoas, aquelas que nós conseguimos manter, nós mantivemos a duras penas, alívio, se sacrificando, mas quando ela nasce, ela nasce enxuta. Então, a operação nossa, hoje, ela está bem mais enxuta do que era. Deu para a gente refletir isso, ver? Então, até nas doações, o que nós temos, estávamos errando, porque nós ficamos também um período sem retirar doações. E não entrava, as pessoas não ligavam. Então, está retomando agora. Esse mês mesmo tem aumentado já um pouco. Não igual era, nós perdemos, do que nós perdemos, lá no começo da pandemia, nós perdemos cerca de 40% de doações e não recuperamos ainda. Mas, em contrapartida, também o efetivo que nós tivemos para retirada de doação, nós diminuímos em 40%. não que uma coisa vá compensar a outra, mas você está mais enxuta para trabalhar, né? Isso, e te dá oportunidade de você, poxa, vamos tratar diferente aqui o doador, vamos enxergar de maneira diferente, vamos prestar contas de maneira diferente. Tudo isso te dá as oportunidades, oportunidades que todo processo dá, Toda mudança traz. e nós estamos tentando aproveitar isso, completando a sua, complementando, pois não, dona? Na verdade, esse tempo de pandemia nos ensinou muitas coisas, né, Rubens? É isso que você está contando, o enxugamento da, da, do que se gasta também, né, da despesa para compensar a diminuição das doações. Eu queria depois que você contasse um pouquinho dessa loja nova da Ezequiel, Freire, que é uma rua de Santana, né, do bairro de São Paulo, ela fica perto do metrô de Santana, eu queria que você contasse se tem algum estacionamento por perto, porque é uma rua muito movimentada para o nosso seguidor, nosso telespectador, assim, poder conhecer, e quais produtos mais vocês têm lá, que eu acredito que ali é mais bazar, né? Ali é uma loja, ali é um exemplo de um brechó, desse brechó pequeno mesmo, pequeno quando eu falo no sentido, é uma fala interna nossa aqui, é um brechó pequeno, uma loja pequena, uma pequena loja, pelo porte para nós que nós falamos, mas ele é um brechó, como tantos outros aí que nós temos espalhados pela cidade, o que nós temos lá é uma grande variedade de roupas, né, de calçados, de objetos de mildezas, esses pequenos, alguns eletrodomésticos, algumas coisas que nós temos. Mas é um brechó, ele fica bem localizado, como a senhora mesmo disse, né, e para nós, para a instituição, ele é um prédio histórico, né, ali tem um valor histórico mesmo para a instituição, e os estacionamentos ali, estacionamento que tem, não, uma rua para baixo, um almo do lado, também tem estacionamento, estacionamento pago, nós não temos estacionamento lá, né, por causa, sem estacionamento, é antigo, né, é daquele modelo bem antigo a casa, né, é verdade, quando eu conhecia, quando eu conhecia o Centro Espírita, eu comecei ali, né, Zé Guilfray, frequentar, ainda era o Centro Espírita aí, antes de ir para Duarte de Azevedo. Uma energia incrível tem aquele prédio. É, é verdade. A gente já está com um minutinho de programa só, vou deixar aqui o telefone para ser um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você que está na nossa sintonia ainda não é sócio, e o Rubens deixa depois, então, as formas de fazer a doação para o Mercatudo, também, para a gente encerrar o programa de hoje. Se você quer colaborar com o trabalho da Fundação Espírita André Luiz, compartilhar o bem pelas ondas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, torne-se um sócio do Clube pelo 0800-12-018-38. Ou, se não, você pode acessar o site feal.colabore.org, lá tem todas as formas de você se tornar um sócio do Clube, colaborar com o nosso trabalho, e a nossa gratidão a todos os sócios que colaboram com a FEAL também. Então, deixa as formas de contato, Rubens, e também o nosso agradecimento por você estar aqui conosco, participando do quem somos nós. Muito obrigado aí pelo convite, obrigado pelo acolhimento, muito bom participar aí com vocês, mais uma vez aí com o programa de vocês. E aqui, a nossa central de doações é o 24577733, ou 24597000, a nossa central de doações. Estamos aguardando vocês no nosso novembro de ofertas. Tenho bastante oferta esperando por vocês. Tem algumas que estão lá que não vão sair de lá enquanto vocês não chegarem. É verdade. Muito bom, muito bom. Muito legal. Muito obrigada por ter participado. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso para você. Muito obrigado. Você pode também acessar o site, casasandéluiz.org.br, lá tem as informações. Perfeito. E nós vamos, muito bom, nós vamos estar de volta na próxima semana com Quem Somos Nós. Obrigada, senhora Vanderli. Um beijo. Nós que agradecemos e ajudem as casasandéluiz a manter o seu trabalho de primeira linha, de qualidade. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Você acompanhou Quem Somos Nós. e até o nosso próximo encontro. e até o nosso próximo encontro. Amém.